Eu posso até ter meus defeitos Mas você não merece sofrer desse jeito Eu sou humano Você já jurou amor pra alguém? Olha, eu jurei dar amor pra alguém E ela jurou me amar também Mas me deixou de amado chorando Mas eu não sei viver no novo assim E quem quiser tomar conta de mim Aquela perguntinha, quem bem curte solteiro O show do safadão levanta a mão, vem! Por isso agora eu vou fazer um pedido Quem é? Quem é que vai? Joga a mão em cima e diz, vem! Pega eu! Vem! Pega eu! Cuida de Deus! Leva eu pra tua casa! Vou me avançar daqui, eu tô querendo! Vem! Em cima! Mão em cima! Vai! Vai! Oh, 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 oh! Campina Grande! Prefeitura de Campina Grande! Romero Rodrigues! Vizinho Ronaldinho! Moçada da Tigre! Vizinho Ronaldinho! Diz, olha eu jurei dar amor pra alguém E ela jurou me amar também Amorzinho! Mas me deixou de amado chorando Lamartine! Mas eu não sei viver no novo assim E quem quiser tomar conta de mim Eu tô aqui Por isso que? Por isso que? Por isso agora Eu vou fazer um pedido a vocês Quem é que vai me querer? Vem que vem! 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 Leva eu pra tua casa! Me adota que eu tô sofrendo Sozinho E depois que ela me deixou Pega eu! Cuida de Deus! Leva eu pra tua casa! Me adota que eu tô querendo! Eu tô carente de amor E depois que ela me deixou Tô carente de amor Safadão, São João de Campina Grande Tchauzinho, tchauzinho, levanta a mãozinha aí, gente Dá tchauzinho pra nós, filma, moçada, filma, moçada Quem gostou não é griti